Fala meu povo, bom dia Manaus, bom dia Amazonas, olha só pra você que está aí desinformado, que não sabe o que está acontecendo aqui na Nova TV em Tempo, começou o programa Anamira pra trazer pra você aqui todas as informações sobre segurança pública que acontece em Manaus e no interior do Amazonas, tudo legal, tudo tranquilo, quinta-feira, quinta de TBT, bom dia Valdir! Mesmo Luiz, bom dia, bom dia vocês aí de casa, é isso mesmo meus amigos, quinta-feira começando, eu vou falar assim, eu vou mesclar aqui 99% de notícias boas, quando eu falo notícias boas você já sabe do que se trata né, então já sabe, não saia daí do sofá meu amigo, Anamira, já está começando, Luiz, chama logo a primeira Luiz Olha só, eu vou pra primeira matéria de hoje aqui com o Leão, é o seguinte, na Zona Sul, dois suspeitos de assaltar uma churrascaria foram mortos a tiros por um justiceiro, eita justiceiro bom esse né, os criminosos chegaram a agredir clientes durante o roubo, Valdir Adriano, na tela do Anamira De um lado, a mãe reconhece o corpo do filho, do outro, PMs tentam colocar dentro da viatura a motocicleta alugada por Douglas Simon Franco Diogo, de 21 anos, ele trabalhava como entregador, segundo a família, o rapaz estava na companhia de um jovem, identificado apenas como Léo, a dupla morreu depois de ser alvejada por um desconhecido nesta rua do Betânia, Zona Sul de Manaus, Os criminosos tinham acabado de assaltar essa churrascaria aqui na rua 1º de Abril, eles se preparavam para fugir aqui pela rua quando foram percebidos por um justiceiro, que disparou várias vezes contra a dupla, que morreu aqui no local. Este homem conhecia os rapazes, e não entende o porquê deles cometerem o crime. Conhece os dois, e os dois são de família bem estruturada, que podiam ter o que eles quiserem, mas eu não sei o que passa na cabeça deles, né, se passa, eu acho que cada um tem essa consequência. Os corpos foram levados ao Instituto Médico Legal, onde aguardam liberação de familiares. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros deve investigar o caso. Vai investigar? Por que vai investigar? Os camaradas estavam fazendo coisa que não presta. Agora a vizinhança ali, reconhecendo as pessoas, disseram, eu não sei por que eles cometiam o crime, porque eles eram de uma família bem estruturada. Por que eles cometiam o crime? Eu pergunto pra você, por que eles cometiam o crime? Por que eles assaltavam as pessoas, Leão? Droga, meu amigo. É tráfico. Camarada, tem a ambição de querer mais dinheiro, tem a ambição de ser poderoso, e acha que o tráfico vai dar isso pra ele. É? Acha que o tráfico vai dar isso pra ele. Meu amigo, minha amiga, eu digo pra você que tá aqui em casa, eu tô aqui com o Júnior, eu tô aqui com o Chicão, pra dizer pra você a seguinte situação. Você pode até ter poder, pode até meter medo em todo mundo, mas é momentâneo, como foi pra esses camaradas. Quem sabe na cabeça deles, eles achavam que a noite tava perfeita pra eles. Conseguimos aí, né? Conseguimos aí assaltar, conseguimos dinheiro, vamos pra casa, mas olha o que aconteceu. Em um pouco de momento, em poucos minutos, aquilo que na cabeça deles eles achavam que tava tudo certo, tudo tranquilo, acabou. Apareceu um justiceiro, não sei da onde, o Waldir vai dizer que é um anjo enviado aí, né? Mas tirou a vida em poucos minutos, então não adianta ter poder, não adianta meter medo de todo mundo, não adianta, não adianta, meu amigo. Se você tá fazendo coisa errada, você vai pagar por isso, você vai pagar por isso. Waldir, camarada achou que tava perfeito, né? E aí o que acontece? O que acontece? Acontece, Luiz, o que nós já vimos aí. Tem a foto deles deitada aqui embaixo? Tem a foto deles? Não tem. Se não tiver, tem bacana, mas se tiver, coloque aí pra gente. Meu amigo, não adianta, uma hora a casa cai. E é o que o Luiz falou, Deus mandou lá o anjo. E o anjo salvou, infelizmente, aquela situação. É bandido? É, mas tem um pai, tem a mãe que vai chorar. Mas eu penso, não é na mãe que vai chorar. Eu penso nas famílias lá que foram rendidas, que foram humilhadas, que foram agredidas durante o assalto. O diretor fala assim, quando eu for mudar de câmera pra eu virar, eu tô pra lá e chamar essa daqui. Então penso na família que foi lá humilhada, que foram agredidas por esses imaginais. E se alguém aí souber quem fez, quem cometeu aí essa bela atitude, nós não queremos saber. Não precisa ligar pra polícia, não precisa ligar pro programa. Que lugar de vagabundo, meu amigo, ou é atrás das grazes, ou é debaixo lá dos sete paus. Temos o quê, diretor? Já o Emerson Santos? Então, Emerson, meu amigo, temos que faturar. Vim aí, tô te esperando aqui na tela, Emerson. Deixa comigo, deixa comigo, que hoje tem muitas ofertas, promoções aqui do Barateiro, a economia do seu dinheiro, sabe onde? Aqui na Zona Lerte de Manaus. Josimar, o que temos pra hoje? Josimar, ó, Emerson, tem muita promoção aqui no supermercado Barateiro pra você, ó. Avenida Brigadeiro e Larigujão, antigo supermercado Shimango. Você é o nosso convidado pra vir pra cá e aproveitar as ofertas, Emerson. O nosso cliente vai aproveitar pra levar tudo mais barato nesse final de semana. Ó, creme craque Elvis aqui, ó. Você compra no Barateiro, pagando só R$ 2,08. Arroz, caçarola tipo 1, R$ 2,49. Temos também o leite condensado Itamber, por apenas R$ 3,39. Leve a bisteca bem suculenta pra sua casa, por apenas R$ 11,99. Colchão duro, Oxão de Fora, por apenas R$ 15,99. E ainda tem cebola ao quilo, por apenas R$ 3,89. Muita promoção boa, Emerson! Maravilha! O que temos pra hoje também? As grandes ofertas e promoções. Temos Barateiros ao... Barateiro do São José, Zumbir, na Compensa, em Manacapuru, a nossa matriz linda. Aguardando você e também no Lírio do Vale. Supermercados Barateiro, a economia do seu dinheiro! Maravilha! Então dá uma passadinha aqui, vem conferir tudo, fazer aquele rancho da semana, o rancho da quinzena, do final do mês. Tenho certeza absoluta que aqui é economia de verdade, viu? Agora atenção, senhoras e senhores, nós temos pra você, sabe o quê? Duas cestas. Isso mesmo, completa. Tá precisando, mana? Na tua casa, temos aqui, não é isso? É isso mesmo, Emerson. Por isso a gente dá de presente pro nosso clientão, duas cestas básicas no final de semana. Eita, Emerson, é muita festa no Supermercado Barateiro. Vem pra cá, Avenida Brigadeiro e Largojão, número 2472, no Jorge Teixeira, quarta etapa. Supermercado Barateiro, a economia do seu dinheiro! Olha, gente, o número, presta atenção, por favor, viu? Para tudo o que você tá fazendo. Ei, presta atenção. Aqui, ó, essa cesta, são duas, viu? Eu tô querendo hoje que exploda aí as participações, viu? É isso mesmo, vem pra cá e aproveita. Ofertas por toda a loja, pra você levar tudo mais barato. Supermercados Barateiro, compensa, Avenida Oscar Borel. Tem também aqui no Jorge Teixeira. Conheça a nossa loja no Lira do Vale. Todas as lojas, com preço baixo, todo dia, pra você! Maravilha! 98202-12121. Manda agora seu WhatsApp e mensagem de texto pra você ganhar. É com vocês aí no estúdio. Esse Emerson contamina aí com alegria. Vamos lá, logo lá no Barateiro, meu amigo. Cumprir essa oferta aí. Olha, a Polícia Civil prende tripulantes com 10 quilos de cocaína na embarcação no centro daqui de Manaus. Patrícia de Paula, que vai contar essa história pra gente. A Polícia Civil do Amazonas prendeu nesta terça-feira, por volta das 10h30 da manhã, o Alessandro Rodrigues, de 39 anos, e Euler Bezerra, de 18 anos, conhecido como Zeca, com mais de 10 quilos de cocaína numa embarcação que veio de Tabatinga. Bom, esse barco estava ali no porto privado do centro da cidade. Eles foram autuados em flagrante e vão responder por tráfico e também por associação ao tráfico de drogas. Eles foram levados para o Fórum Enoque Reis, onde vão passar aí pela audiência de custódia. Vamos passar pela audiência de custódia. Isso é que me assusta, meu amigo. Teve denúncia anônima, né? Passaram pra gente, nós passamos pra polícia. Na maioria das denúncias também, o pessoal já liga direto pra polícia. Teve lá o herói, que é o cão, né? Foi lá, aparejou e conseguiu encontrar droga. Mas agora, meu amigo, pra onde vão? A audiência de custódia. Ou a audiência de soltódio. Então, peço pra produção aí acompanhar esse caso. Se forem soltos, se forem soltos, precisamos também mostrar aqui. E eu não quero desafiar ninguém, não, mas eu também quero mostrar aqui quem o soltou. E na maioria das vezes, os especialistas falam que a polícia aí não faz lá, é o TCO, não faz o boletim como deve, pra, né? Deixar eles bem presos. E o juiz alega que não teve lá motivos pra isso. Que eles eram vítimas também, que eles eram, estavam só, simplesmente, transportando a droga. Como se transportar a droga, não faz parte lá do contrabando, não faz parte do tráfico de drogas. Então, pedimos aí a colaboração de quem for julgar eles, de quem for analisar, pela audiência de soltódio. O diretor tá mandando falar mais baixo que começa a gritar. Mas por que quando eu começo a gritar? É porque eu fico injuriado aqui, segundo o Luiz. Então, meus amigos, então, senhores aí da justiça, não soltem, não soltem. A população fez a parte dela, a polícia fez a parte dela. Então, mantenham eles presos, para que não voltem a cometer esse mesmo tipo de crime. Luiz, tu acredita, Luiz, que eles vão ser soltos ou que eles vão pagar, dessa vez, pelo crime deles? Rapaz, essa situação aí, Valdir, eu deixo pra justiça, né? É melhor nem me meter. Olha só, meu povo, quero agradecer a sua audiência, você que nos assiste pelo Facebook e também pelo canal 10.1. Nós vamos pra outra informação. Daqui a pouco a gente fala quem é que tá acompanhando a gente pelo Facebook, porque é muita gente, meu povo. Um homem foi preso quando comercializava uma arma de fogo em um supermercado na zona centro-sul da capital, minha gente. Depois de preso, a polícia encontrou mais dois armamentos na casa dele. Quem vai contar essa história aí? Quem? Quem? Valdir Adriano, na tela do Namira. Os objetos na mesa da delegacia são em grande parte do patrão de Marcos Arla e Barbosa. Ele furtou o material para sanar dívida de um trabalho. Entre os produtos furtados, estava esta espingarda calibre 16. Mas este não foi o único armamento encontrado com o homem. A polícia chegou até o suspeito depois de receber uma denúncia anônima que dava conta de um rapaz que estaria comercializando uma arma no DB do Parque 10. Assim que eles chegaram no local, encontraram o suspeito de 33 anos e com ele um revólver calibre .38. Ele informou a gente que tinha, logo de início, que ele tinha roubado, não tinha roubado, tinha escondido uma arma do chefe dele porque não tinha sido pago, levou a gente num local que não tinha nada e depois, depois que ele foi pego na mentira, aí sim que ele informou realmente o que tinha acontecido. Marcos não tinha antecedentes criminais. Com ele, a polícia também encontrou este rifle, calibre .22, e munições de diversos calibres. O caso foi registrado no 12º Distrito Integrado de Polícia, na zona centro-sul da capital. Ele foi autuado por furto, posse e porte ilegal de arma de fogo. Minha gente, olha só essa história. Camarada foi preso tentando vender arma dentro do supermercado. Alô, Brasil, já começou? Já começou? Hein? Já começou a vender no supermercado arma? Hein? Será? Será que está liberado? Eu não sabia, não. Eu não sabia, não. Mas será que já? Já está liberado? Porque o camarada foi no supermercado, minha gente. No supermercado vender arma. Já pensou, camarada, chegando lá no açougue? Meu amigo, me deu 2 kg de uma .38, de uma .40. Já pensou, minha gente? Se essa moda pega isso daqui, não chegou no Brasil, não. E olha, só quero chamar até o Valdir. Valdir, vem cá, Valdir. Sabe de tudo de arma, o camarada aqui é bom. Eu não sei nada. Só de estilingue, olha lá. Valdir, me conta que arma é essa que esse camarada estava tentando vender no supermercado. Cadê? Para aí, meu diretor. Aí, 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 aí. Luiz, se eu te falar que isso aqui é um fuzil. Essa aqui é uma alavanca, Luiz. Isso aqui é um fuzil. É .38, aquele cano longo, aquele antigo. Eu não posso entregar meu pai, mas meu pai tinha um desse aqui. Mas não era para fazer mal, não. Já está entregando para a Federal. Quando o presidente pediu para as pessoas que bem entregam suas armas, papai foi lá e entregou o revólver deles. Agora o papai não pode ficar na porta de casa porque meu tio já foi assaltado. Os bandidos podem trafegar com isso aqui. Travi... Trafegar, olha, trafegar. Uma espingarda 12. A diretora já está falando que estrago isso faz. Eu falei, é melhor não comentar aqui que nosso programa também tem crianças de assígio. Então quando se fala de arma, meu amigo, isso aqui... Foga aqui. Foga aqui. Encosta aqui. Essa aqui é a alavancazinha. Essa aqui é a alavancazinha que puxa para entrar munição aqui. Agora, olha aqui, não tem nenhuma munição dela. Tem uma munição. Munição de 38, munição da espingarda. Aqui é munição de calibre de 22. Então pergunto para vocês, só o cidadão que não pode se defender armado. Só não o cidadão que não tem esse direito de se defender. Mas a bandidagem está aí. A bandidagem está aí. Então peço a vocês, deputados federais, vocês que foram eleitos com a repúdia do povo cidadão, de nós cidadãos, que não aguentam mais a insegurança do nosso Estado, do nosso país. Eu não estou pedindo que todo mundo ande com seu revólver, com sua pistola, com suas pingardas, não. Claro que tem que ter sim um preparo para cada um. Eu tenho, mas é porque eu tenho todo um preparo. Então peço a vocês, se não podemos andar armados e desarme os vagabundos. E quando forem desarmados desse tipo aqui, não coloquem soltos. No dia seguinte, porra. Isso é revolta. Eu canso de falar aqui, é enxugar gelo. Enxugar gelo, você sabe que não resolve. Não resolve simplesmente prender e soltar no dia seguinte. Então a polícia faz a parte dela, o judiciário não faz. a verdade é essa. E hoje está corrida, meu amigo. Até a polícia aqui já vem aqui. Depois eu vou mostrar um policial aqui, dois policiais. Assaltantes é preso, roubando no conjunto João Bosco, um no coroado. Ele foi apreendido com celulares e revólveres da quantidade a quantidade de dinheiro. E quem foi lá? Quem foi lá? Sabe quem foi? Sabe, Chicão? Sabe quem foi ver isso? Luiz Rodrigues, meu parceiro. Coloca aqui na tela. É isso mesmo. Os crimes de assalto, de roubo de celular, até mesmo roubo de bolsas, roubo de pessoas em geral está ficando cada vez mais comum na cidade de Manaus. Nós estamos aqui no 12º DIP, onde na tarde desta última terça-feira foi apresentado um homem que nós não tivemos o acesso ao nome dele. Mas veja só como é que ele é especialista em roubar celular lá no conjunto João Bosco, no coroado. Nas imagens, você pode perceber que o morador está perto de um carro falando no telefone e rapidamente é abordado por esse criminoso que puxa a arma e aponta para o morador e acaba levando o celular. Mas como é importante você denunciar? Como é importante você enviar as imagens de câmeras de segurança para poder ajudar numa investigação? Esse camarada horas depois foi preso e trazido até aqui ao 12º DIP, foi apresentado e com ele estavam outros aparelhos celulares e uma quantia em dinheiro. Só que uma notícia que pode ser boa ou ruim, ele já foi encaminhado para audiência de custódia, mas se ele foi solto ou não, isso nós não podemos responder a você aí de casa. Mas o importante é você denunciando e ajudando nas investigações pode ajudar a pôr esses criminosos atrás das grades. Eu volto com você ao estúdio. O que a matéria não contou é como ele foi preso. Ele, achando que estava sendo perseguido após esse furto aí, resolveu fazer um determinado lá, uma curva, um retorno, e viu uma viatura e acabou caindo. Só que a polícia foi lá socorrê-lo, foi lá ajudá-lo. Só que, meu amigo, nesse momento que estava ajudando ele todo nervoso e os policiais, mais do que experientes, perceberam o nervosismo dele. O que aconteceu? O cabo que estava lá pediu para ele levantar a blusa e controlar os telefones. Aí as pessoas que viram aquilo ali perceberam que momento antes ele tinha descartado a arma, tinham jogado fora a arma. E estava lá o comandante, se não me engano era um capitão, se não me engano, me falha a memória, o capitão resolveu enquadrá-lo de onde eram os telefones. Ele acabou confessando e a população foi lá, levaram a polícia lá onde o local onde ele tinha descartado a arma e encontrou o revólver. Encontrou o revólver e o que aconteceu? Foi preso, foi flagranteado. E para onde foi? Para a audiência de Soltódia. Essa audiência de Soltódia, nós também vamos ver amanhã se ele realmente foi solto ou não. Foi solto ou não. Quase está muito... Temos uma ligação? Alô, bom dia, lá do Coroado. Pois não, meu amigo? Minha amiga. Bom dia, Valdir. Eu sou a Maria, eu estou só ligando para lhe dar parabéns pela pessoa que você é, que você fala o que você pensa e eu gosto de pessoas assim porque eu sou assim e que Jesus lhe abençoe e Nossa Senhora se faz malicubra com o manto de luz dela que você prospere. Fale sempre o que você pensa. Estou muito orgulhosa de você. Bem, minha querida, no dia que eu chorar aqui no ar, vocês não vão me culpar. No dia que eu vou sair chorando aqui, vocês não vão me culpar porque eu não tenho... Então tá, então chama o intervalo. Chama aí, meu amigo, já já nós voltamos. Atenção